Olá pessoal daqui vos fala Evaristo Júnior de Moçambique África seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e como sempre hoje vamos reagir a mais um vídeo super super engraçado dos quatro amigos com Thiago Ventura o tema pessoas ignorantes em Lisboa é isso aí pessoal esse é o vídeo que vamos reagir hoje e espero que vocês estejam preparados para dar muita risada porque eu conheço o stand-up comedy que o Thiago faz eu acho super engraçado e já sei que esse vídeo vai ser super super engraçado é isso aí pessoal se já gostou da ideia clica no like e inscreva-se no canal se você não é inscrito sem mais revelação bora para o vídeo é o que que eu acho um absurdo eu acho um absurdo quando você lida com a ignorância sabe quando você lida com a ignorância quando você conhece uma pessoa que é muito ignorante com você como por exemplo o que seria uma ignorância o racismo é uma ignorância a homofobia é uma ignorância e eu odeio qualquer tipo de tom que seja mais ignorante tá ligado esses dias eu fui eu fui num lugar chamado Lisboa e aí é e aí a gente tá tá lá já segunda vez que eu venho adoro Lisboa adoro Portugal pra caralho e aí então tá mandando os quatro amigos aí o Márcio tava assim ó o Márcio tava assim ó o Márcio Donato tava assim ó falei Márcio que que foi ele falou cara preciso mijar falei ali tem um banheiro ele foi entrar a mulher aí ele falou não pode entrar aí aí ele falou porque porque eu não desconheço a famosa mas eu quero mijar mês de outro lugar a nossa produção falou ele tá com a gente aí a moça brava falou então pode que porra que é essa bicho aí eu já depois eu tô tô lendo mais do do jeito que o Thiago faz pra imitar a portuguesa muito engraçado eu fiquei mesmo será que o povo é ignorante pra caralho eu acho que não acho que não acho que é coisa na minha cabeça depois relaxei aí fomos fomos pro almoço aí chegou no almoço aí chegou uma mulher com um bife com queijo falou alguém pediu um bife com queijo aí a gente falou não pedimos pizza ela falou não foi o que perguntei falei deve ser coisa na minha cabeça fui no lugar pra comer um pastelzinho de belém eu pensei porra sou do brasil lá tem pastel tem belém vou comer um pastel de belém falei mas por favor no pastel de belém a mulher me entregou para o pastel de belém eu comi pela primeira vez maravilhoso eu olhei um hum hum moça isso aqui tá muito bom meus parabéns a mulher olhou para mim falou não é meu aniversário eu sei que não é seu aniversário mas aqui tá tão gostoso que eu tô parabenizando pois não fui eu que fiz se tu quiser dar parabéns para alguém de parabéns para a pessoa que fez falei tá então cadê a pessoa que fez eu vou lá saber eu falei tá bom onde é que tá o cozinheiro cozinheiro está lá eu falei ótimo vou lá no cozinheiro e vou dar os parabéns eu falei tudo bom cozinheiro ele olhou e fez assim eu falei isso aqui é uma das melhores coisas que eu já comi eu tô muito feliz sair do meu país que eu acho que tem uma culinária ótima e para outro país é uma colher tão boa e quando eu vi que ele tá falando isso ele começou a sorrir a foi caralho não entende quando eu disse ele comecei a agradecer o frase cara isso aqui é muito gostoso de verdade meus parabéns ele olhou para mim falar não é meu aniversário eu pensei o seguinte calma aí eu pensei o seguinte será que esse povo é ignorante pra caralho mesmo porque que porra que é essa cara eu falei cara quer saber mano eu tô chateado com o portugal os portugueses são muito ignorantes comigo e porra tô puto tô puto eu odeio esse povo e aí eu quebrei a cara porque eu saí lá fora e dois portugueses chegaram pra mim e falaram assim Tiago Ventura falei eu não vou acreditar você é de quatro amigos não é falei só porra cara tá aqui minha namorada que adora vocês e eu queria dizer pra vocês que eu saí de um período de depressão por causa do vídeo de quatro amigos então eu queria olhar pra você e dizer meus parabéns opa gostei muito dessa piada gostei demais depois de tudo que ele passou pra só dizer obrigado ninguém que ele entende agora ele encontrou o que ele entende só com o Tiago Ventura mesmo e é isso aí pessoal esse foi a edição de mais um vídeo daqui aqui no canal se você gostou do vídeo também muita risada por favor clica no like inscreva-se no canal a partir do vídeo e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui por hoje é tudo valeu até o próximo vídeo